Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Certinho né? Vamos para mais um vídeo aí para o canal? Já fazia um tempo que a gente comprou essa TV Philips aí, essa Philips Ambilight, lançamento de 2020, modelo 55PUG679478. Eu fiquei um tempinho mais estudando a TV, mais observando, vendo como que ela se comporta, porque é uma TV bem moderna, bem atual, com bastante tecnologia, então a gente fica mais antenado para ver, para não estar falando besteira aqui, porque a gente acaba influenciando a compra. E agora do vídeo do unboxing para esses, são quase 6 meses, ou já tem 6 meses, tem que ver no canal que tem o vídeo do unboxing dela. Então agora eu estou me sentindo confortável para falar da TV. Esse modelo também tem uma irmã, né? Que é a de 65 polegadas, que eu, inclusive, queria ter colocado ela aqui também, mas só que o rack não ia comportar, esse rack é só até 55 polegadas, ia ficar muito apertado e o Ambilight fica prejudicado, né? Então, a de 55, respirou um pouquinho nesse intervalo que tem, né? Ela está desligada, gente, porque eu vou ligá-la com vocês e vou fazer alguns testes com vocês, né? A TV, até antes de fazer o vídeo, eu desliguei, liguei a tomada, para não ter nada em cache, né? Não ter nada fácil para ela, que ela vai fazer esse vídeo bastante neutro, eu vou dizer assim, né? Eu tenho, inclusive, que ia ter bastante ao vídeo, a TV e a marca, eu confesso a vocês, eu sou fã da Philips em TV, agora eu já melhoro muito, eu poderia encerrar esse vídeo agora, aos 3 minutos, falando assim, a TV continua travando? Não, não trava. A TV é lenta? Não, não é lenta. Acabou. Mas, de verdade, é essa a preocupação e a dúvida de quem compra a TV Philips, né, gente? Porque a imagem boa a gente sabe que tem, eu acho que todo mundo que comenta, todo mundo que vê a Philips, a imagem da TV Philips, é uma excelente imagem. Agora, o software dela até anterior ao SAF, né, que é esse software novo, é realmente um desastre, né? Bom, gente, essa TV é uma substituição, como eu falei, né? Existem marcas de TV que você não vai ver nesse canal, tem duas marcas aí que vendem muito, que você não vai ver aqui. É claro, se o vídeo for patrocinado, né? Mas, para o vídeo ser patrocinado, eu também vou ter que falar aqui do que eu penso, né? Não adianta patrocinar e passar para vocês um peixe errado, que eu não vou de jeito nenhum, né? A Philips aqui, aqui em casa, já está lá. Bom, aqui na folha que a gente tem, gente, a TV está desligada de propósito, tá? A gente vai ligar junto, ela lá. Primeiro vamos bater um papo aqui, diante do que a gente tem, tá? É um destaque da TV, estou vendo aqui na colinha que eu fiz, tá? Eu imprimi do site da Philips e a gente vai comentando aqui, tá? Vocês confiem em mim que eu estou olhando da folha. Olha lá, ó. Philips, eu estou preparado e tal, formato HDR Plus. Sim, gente, a TV é HDR Plus e da Ubivision. Bem bacana, né? Super moderna, funciona perfeitamente nos dois modos, tá? O, como chama ali, o Xbox One, ele também é, né? HDR Plus e da Ubivision e ele acessa o conteúdo da Ubivision da TV e transmite de boa e ela informa ali na tarde, já na frente, que o conteúdo é da Ubivision ou HDR Plus, assim como da Ubivision, né? Isso tudo ela está preparada. Então vamos lá. Da Ubivision, da Ubivision, eu já falei. Aí você vai falar pra mim assim, poxa, mas é da Ubivision? Sim, tem o da Ubivision. Agora, a gente não faz milagre, né? São dois autofalantes ali embaixo. Vai ter uma virtualização, né? Pra poder você ter o áudio 3D, uma imersão, né? Melhor nesse conteúdo. Eu confesso a vocês que eu sou muito cético com essas coisas e eu não sou muito fácil de convencer, sabe? Eu não consigo me convencer que tem ali, que aqueles dois autofalantes eu vou ter a virtualização de X autofalantes na minha sala. Pra mim é difícil isso aí, viu? Olha, eu vou dizer outra coisa. É um ponto que o áudio dessa TV poderia ser melhor, tá? Ele é muito alto, ele é bem alto, ele é nítido, mas eu tive uma certa dificuldade em atualizar, desculpa, em configurar o equalizador dela. Precisei de muito ouvido ali, frequência por frequência, pra poder chegar a um grave melhor na TV. Porque ela tem bons médios, tem bons agudos, mas a simulação do grave é muito ruim, no meu ponto de vista. Inclusive uma coisa que faz falta nela é que tem na TV antiga aqui da gente, a 42PFL 7700 e 7G, Philips também, um blight de dois lados, ela tem atrás um mini subwoofer. Isso é muito bacana. Eu vou tentar tirar uma foto lá agora, eu vou colocar aqui pra vocês verem, tá? Mas ela tem um pequeno subwoofer, eu acho que faz muita falta nessa TV. Porque é uma TV proposta ao Dobby Atmos, né? Inclusive ao DTS-HD, gente. Também tem DTS-HD. E se tivesse um falantezinho dedicado ao grave, vou nem dizer subgrave, né? Porque o falantezinho é de 3 polegadas. Acho que é 3, sim. Então daria um up no áudio, deixaria ele melhor. Enfim, não tem. O áudio bom é, poderia ser melhor, com certeza. Inclusive tive dificuldade em equalizá-lo do meu jeito, dando mais ênfase aos graves, tá? Não só aos médios e agudos, mas é funcional. Eu, do meu ponto de vista, beleza. As coisas têm que estar antenadas com o momento, né? O momento é o Dobby Atmos. Mas eu gosto muito do Incredible Surround Sound da Phoenix, que a minha anterior tem. Eu acho que a inersão ou a virtualização esteve muito melhor, desculpa, do que o Dobby Atmos com dois alto-falantes. É a minha opinião, tá, gente? Concordo aí com quem discorda de mim. Ela é uma TV 4K, né? Diga-se de passagem, muito boa. De excelente imagem. Conteúdos em Full HD ela faz, ela piscara, né? Pro 4K, de boa, né? Tô vendo aqui. O Ambilight trilateral, beleza. Três lados aqui, superior e o lado de cá. Ela vai fazer a brincadeira aí de acordo com a imagem. Ela vai colher, porém, entretanto, todavia, você também pode escolher que ela faça a captação do áudio. E não só o Ambilight vídeo, né? Isso é muito bacana. Ela também pode seguir o áudio e vai fazer alguns desenhos aí na tela que eu vou mostrar pra vocês, que é muito bacana, né? Inclusive pra música. Ela pode animar a sua festa. Smart TV Safi. O Safi, como eu tava falando, né? É o sistema operacional rápido, intuitivo e torna a sua Smart TV um verdadeiro prazer de usar. Gente, o Safi realmente é a evolução dessa TV, entendeu? Ele é muito bom, ele é muito rápido, realmente. Ele entrega aquilo que a Philips estava devendo no passado, né? Ele trava? Não, ele não trava. Eu passei por travamento nessa TV antes da atualização atual, tá? 139 centímetros, de diagonal visual, né? Todo mundo sabe, 55 polegadas. Vissor LED em Ultra HD 4K, 55 polegadas, 6x9. Aprimoramento de imagem em Pixel Pre-Size, Ultra HD, Micro Diming. Micro Diming. Vamos utilizar aí. Ultra Resolution, 1200 PPI, HDR Plus e Dolby Vision. Esse 1200 PPI, gente, não é 1200 pontos por polegada. Não é. Esse 1200 PPI é uma... Algumas marcas se uniram aí pra gerar um protocolo deles, né? Não condiz com todas as marcas deles, pra dizer, ó. Essa televisão tem a imagem boa... Quão boa é? 1200 é um valor, né? Inclusive, eu quero abrir um parênteses aqui. Eu fico muito, assim... Vou dizer chateado, até porque acho que tem mais o que melhorar mesmo pra marca sempre. Mas vocês já perceberam que parece que tem gente que compra o produto pra poder procurar defeito? Não compra o produto pra assistir. Compra pra procurar defeito. Eu fico bolado com isso, gente. Isso é uma boa. Porque, assim, o LCD é nativo, característica do produto que vai ter mais acentuado, menos acentuado. Ok. Lanzamento de backlight. Aquelas manchas que a gente vê, né? Quando a TV tá com a tela toda escura, toda preta, umas sombras mais claras, outras mais escuras. Infelizmente, isso é característica do LCD. Não tem jeito. Se você não quer ver fundo cinza ou com um tom mais claro em determinado local, você não pode comprar uma TV LCD que você vai passar raiva. Não pode. Tem que ser, gente. Não pode ter backlight a TV. Simplesmente assim. Porque você vai passar raiva com a TV, né? Não com essa aqui, mas com todas. Todas as TVs que eu já vi até hoje tinham um vazamento de backlight. O celular tem vazamento de backlight. Esse que eu tô usando aqui não tem porque a tela dele é de Super AMOLED. Então, assim, acho que todos os telefones que eu tive até hoje que eram LCD tinham vazamento de backlight. A calculadora tem vazamento de backlight. O caixa eletrônico tem vazamento de backlight. O que mais? O relógio, o smartwatch tem vazamento de backlight quando ele é LCD. Então, assim, não tem jeito. Agora, dizer que eu não consigo assistir a TV, não consigo assistir a Netflix porque a TV tem vazamento de backlight. Vamos contar até três, né? E vamos passar para o próximo comentário. Não dá, gente. Espera aí. É demais. Até porque 99% dos casos só se dá para ver com a imagem totalmente preta, né? Totalmente off ali. Aí você vai ver. Fora isso, claro, vai entrar, principalmente quando a imagem de alto poder de Nietzsche, né? Quando você tem aí alguma coisa com HDR, WV, tanto faz, que a TV vai botar o brilho dela para fora com vontade. Então, isso vai ficar imperceptível, né? Eu aqui, graças a Deus, a minha tem quase nada de vazamento de backlight, graças ao meu bom Deus. Quase não tem, né? A minha outra TV 3D tem também, mas é muito pouco. Só um momento. Ok, gente, desculpa, aí o telefone tocou. E, enfim, finalizando aí o assunto de vazamento de backlight, aqui nessa minha, graças a Deus, é mínimo que tem de vazamento. Não me incomoda, nem a ninguém aqui em casa. E a gente compra TV para assistir TV. A gente não compra TV para ficar procurando defeito, tá, gente? Acho que quando isso acontecer, é melhor procurar um psiquiatra, né? Deixa eu falar. Vamos avançar aqui na folha. Smart TV, TV Interativa Ginga. Isso aí está associado ao sinal digital, né? Da TV, que é aquela coisa de você poder interagir com o canal, né? Você pode fazer a sua comprinha pela TV. Vamos lá, recursos Smart TV. Interação do usuário, SimpliShare e espelhamento de tela, né? O SimpliShare funciona de boa. Agora, espelhamento de tela eu não consegui fazer, tá, gente? No meu telefone, que é o Motorola, eu não consegui espelhamento com a TV. Uma pena, também não consegui via Blu-ray do meu Blu-ray Sony. Também não funciona, não sei porquê. Talvez tenha que ter alguma melhoria no software ainda, né? Ou mesmo ter o outro aplicativo mesmo do Google. Assim, abrindo um outro parênteses aqui sobre os recursos da TV, né? Vamos falar do SAF um pouquinho. O SAF, ele é um sistema rápido, funcional para a TV. Agora, ele precisa ainda, claro, de ser melhorado, né? Se a gente for colocar aí as coreanas como comparação, eu diria para vocês que o software das coreanas ainda são melhores, tá? Acho que, acredito sim, que a ideia é melhor. Agora, eu não vou entrar no mérito do... Se o software é melhor, quer dizer que a qualidade do produto é melhor, tá? Deixa eu calar minha boca. Vamos voltar para cá. Aqui tem a função, né? Via USB de gravar canal, para quem usa a antena comum, né? Os aplicativos, etc. A firmware atualizável. A firmware dela é atualizável pela internet, tá, gente? Não precisa se preocupar em baixar arquivo, que inclusive é mais de 600 MB o firmware da TV, é imenso, né? Sistema operacional pesado, rápido e bom. Está aqui ajuste de formato de tela, aplicativo remoto da TV Philips. Esse aplicativo é um desastre, viu? Não vou passar pano, precisa melhorar, entendeu? Para mim aqui ele não funciona, tá? Mas eu não vou ficar, mais uma vez, falando sobre isso, porque eu não vou usar... Eu tenho controle remoto da TV, está perto de mim o tempo inteiro, então eu não vou usar o aplicativo. Eu não uso o aplicativo para outras coisas que funcionam bem aqui em casa, por exemplo, aqui no demo, não tem um aplicativo maravilhoso, não uso. Então, para mim, não vem a casa. Então, eu estou aqui fazendo um review, eu vou esclarecer. Não funciona adequadamente, precisa melhorar, tá? Se para você, você não consegue assistir a televisão sem que o aplicativo do seu telefone celular funcione, não compra porque você vai passar raiva, tá? Processamento, capacidade de processamento quad-core, né? É o padrão atual. De novo o telefone, agora está reclamando, está sem bateria. Ah, vai ficar, gente. Deixa eu falar depois, depois eu vou lá, boto na carga. Potência de saída em 20 watts RMS, tá? É uma invenção muito potente, muito bom. Recursos de áudio, equalizador 5 bandas, som com inteligência artificial, diálogo claro, daubiátimo, nivelador de volume, daubi, modo noturno, né? Conectividade, número de conexões HDMI 3. Bom, gente, para muita gente, três portas HDMI é pouco. Para mim aqui é o suficiente, né? Até porque eu uso o receiver, e o receiver tem oito portas HDMI. Então eu uso uma porta no receptor via satélite, porque eu não gosto de fazer o pass-through pelo receiver, não vou deixar ele ligado à toa, porque ele consome muita energia. Então eu prefiro que fique ligado direto na TV, HDMI 1, e HDMI 2 vai para o receiver. Se eu quero ligar, eu ligo no receiver. Ah, mas você está falando por você. Sim, eu sei. Então poderia ser quatro? Poderia. Seria melhor. Eu acho que é uma economia boba, né? Já que é um produto tão bacana e moderno, né? Poderia ser. Agora o ponto principal para mim que perde nessa TV, tá? Não é HDMI e ARC, né? Eu acho que para um produto que é DowdVision com DTS HD, está no manual, gente, tá? Por que não ter o enhanced HDMI para poder fazer o HDMI ARC e ARC, né? Do sinal bitstream de autodefinição. Faz muita falta isso nessa TV. Eu já falei isso para a Philips. Eu acho, espero, né? Que o hardware e a esterilização sejam bem robustos, modernos, que eles pudessem implementar isso via software, né? Atualizar e vir a funcionar. Ah, e a Marra fez isso com os receivers dela que não são IARC e transformaram. E por que não, né? A Philips também conseguiu fazer isso. Seria muito bom. Seria um avanço muito bacana e bem-vindo na TV. É o ponto negativo para mim. Não me incomoda as três portas HDMI. Me incomoda é que nenhuma delas seja IARC. Ela é ARC, tá, gente? Mas não é IARC, tá? Vamos lá. Número de vídeo composto. Desculpa. É composto, sim. Um. Número de conexões USB. Duas, tá, gente? Duas portas USB. Wi-Fi dual band. Viu, gente? Ele se conecta via 5 GHz. Saiu seu roteador dual band, tá? Tem Bluetooth 4.2. Deixa eu ver aqui mais interessantes para falar. Saída de som ótica. Uma saída ótica digital, tá? Uma outra coisa que não está aqui anotada, mas que eu me lembrei para falar, é que o Bluetooth dessa TV, gente, é bem bacana. Ele não é somente receptor Bluetooth, ele é transmissor Bluetooth. Você pode, com o seu fone de ouvido Bluetooth, pareá-lo com a TV, né? E você pode ouvir a TV sentada aí no seu sofá, se você não quiser incomodar ninguém, né? E o que é bem bacana também é que ela aceita parear com quem tem soundbar, né? Quem não quer fio, não quer usar aí a porta ótica da TV, você pode conectá-la via Bluetooth, né? Isso é bem bacana e funciona super bem, tá? No menu dela que a gente vai ver, você consegue determinar, dizer para ela se você quer que o áudio saia pelo alto-falante, pelo Bluetooth, se sair pela HDMI e Bluetooth, você tem essa variedade aí de acesso de informação, tá? Então, eu vou interromper aqui o vídeo, vou virar a câmera para a gente passar agora a ver a TV, né? Antes disso, eu vou mostrar o controle remoto. Bom, meus amigos, aí está o controle remoto da TV, tá? É um controle remoto que eu acho bem bacana. Me incomoda somente um pouco aí o botão de volume. Eu acho ele muito pequeno e às vezes você, no escuro, você sente um pouco dificuldade de saber aonde que está o botão, né? Mas, de boa, você se acostuma com o tempo, o botão do Ambilight é o único que é reto iluminado, tá? É o único que você toca e ele acende, você vê que ele vai apagar, ó. É a única coisa aí que acende de acordo com o toque, tá? Olhando a TV agora, gente, mais de perto, né? Ela tem as bordas bem finas, cinza. Deixa eu acender o... Ela é terno aqui, ó. Bem fininha, toda a lateral. O detalhe da TV está aqui, na marca. Os pés da TV é em metal, tá? Ela é bem pesadinha. E aqui fica o controle, o receptor, desculpa, o receptor da TV. E o ledzinho aí fica aceso quando a TV está ligada. Agora aqui ele está desligado para poder fazer com vocês um vídeo do zero, tá? Já apertei o botão lá do... Ó, vocês viram que acendeu o led, tá? Então, a TV aí já entrou no stand-by. Eu reiniciei lá, eu desliguei, desculpa, o estabilizador. E agora a gente vai fazer juntos aqui. Bom, meus amigos, eu estou refazendo esse vídeo. Essa parte para frente, né? Porque o que eu tinha feito anteriormente, depois que eu editei o vídeo, vi que ficou ilegível as informações do menu da TV por culpa aqui do telefone, que não conseguiu focar direito lá o menu. Então, eu estou regravando. Vocês vão notar até a diferença de iluminação, tá? Eu gravei o vídeo anterior à noite e agora é de dia. Espero que dessa vez ele fique legível aí para vocês, né? Que é o interesse. Eu vou prestar mais atenção também aqui na tela para tentar fazer o melhor. Bom, então, já que é para fazer melhor, vamos fazer melhor de tudo, né? A primeira coisa que eu quero mostrar a vocês, essa televisão, é uma coisa que pouca gente conhece e quem conhece, às vezes descobre sem querer, né? Que é o Ambilight, ele, mesmo não associado às lâmpadas de rua, né? Que você pode adicionar, mas você pode usar a TV como um abajur aí na sua casa. Fica bem bacana, fica bem bonito. Você com a TV desligada, né? Está ali com o LED Power aceso. Você pode ver, totalmente desligado, você pode apertar o botão do Ambilight, que a TV, ela acende, ó. Deixa eu apagar a luz aqui. Ela acende, dentre alguns padrões que você pré-define no menu, tá? Esse aí é o lava quente. Ele vai fazendo poucas nuances, é bem relaxante, né? O tipo de iluminação. E cada vez que você dá um toque aqui no Ambilight, ele alterna, ó. Alternou, agora, entre o fundo do mar, se eu bem lembro, é esse o nome. Já passa para o azul. Outra vez, fica aí verde, ó. Acho que é floresta, o nome, se eu bem lembro, ou natureza, uma coisa assim. Mais uma vez. Aí tem o branco frio. Mais uma vez. Acho que ele vai para o branco quente. E mais uma vez, desliga. Então, tem essas opções aí para você usar a sua TV à noite. Para deixar aí um tom bem tranquilo na sua casa, né? Cromaterapia, pessoal. Bacana, né? Agora, vamos passar para a parte de velocidade, que é o que eu quero mostrar a vocês. A TV está desligada. Completamente desligada. Vou apertar aqui o botão da Netflix. E vocês vão ver a velocidade como a TV foco. Deixa eu acender a luz. Pronto. Vamos ver se melhora o foco. E aí vocês vão ver a velocidade com que a televisão vai armar. Para mostrar. Deixa eu passar para o lado de cá. Vai se armar para ficar pronta. Preste atenção na luzinha vermelha lá. A hora que ela piscar, a hora que eu apertar o botão da Netflix. Só apertei. Olha o tempo que demora para o Netflix aparecer. Vocês contaram? Chegou a um segundo? Eu acho que não. É impressionante como é rápido. Vocês viram como foi rápido? Agora eu vou apertar o botão do YouTube. Apertei. Apertei. Aí, ó. Abriu. Pensou. Tá pronto. Aí, ó. Prontinho. Netflix. Apertei. Tá pronto. Agora, pessoal. Eu vou mostrar a vocês um pouco do menu da TV. Tá? Tô aqui no canal do Operadora Satélite. Então, a gente vai apertar aqui, ó. A casinha. Ele vai abrir aí essa tela principal. Deixa eu procurar o foco aqui. Acho que tá focado, né? E essa é a tela principal, tá? Do menu da TV. Aí você tem alguns aplicativos. Não é marcado pelos que você mais usa, tá? Não é. Ele coloca aí. Isso aí fica fixo na tela dessa ordem que tá. Você pode até mudar, se você quiser. Mas aqui tem o edital. Olha lá no finalzinho. Mas é dessa maneira com que fica. Aqui embaixo. Fica. É porque tá marcado. Deixa eu tirar aqui a... Trocar a imagem. A fonte de imagem. Porque tá... Deixa eu botar aqui qualquer coisa que não está ligada agora. Home Theater. Isso. Deixa eu apertar aqui a casinha. Aqui embaixo, olha. Fica. As últimas... As últimas indicações. O que você viu, né? Da Netflix. Perfil. E os filmes. Top. O que você já viu, etc. Né? E... Aqui em cima. Mais algumas... Aplicações, né? Globoplay. Nessa ordem aí. Espero que esteja dando pra ler, gente. Acho que tá, né? Então, vamos fazer aqui mais uma verificação. Olha. YouTube. Apertei. Vamos aguardar. Entrou. Tá aí, ó. Agora, olha aqui, ó. Netflix. Apertei. Tá pronto. É muito rápido, né? YouTube, novamente. Apertei. Apertei. Tá aí, ó. Tá pronto. Agora, vamos fazer diferente. Vamos apertar aqui o botão. Aquele simbolozinho da... Do Smart Philips. Apertei. Esse é o que demora um pouco mais, porque ele acessa, né? O servidor da Philips. Mesmo assim, olha. Bem rápido. Né? Rapidinho ele já... Aí tá o... Os aplicativos que estão nessa... Nessa galeria aí, né? O SAF, ele não deixa isso muito bem resolvido, sabe? É uma coisa que eu acho que precisa melhorar nessa aplicação da Philips. Porque quando você entra no botão Smart TV, que é esse botão aqui do meio, aparece essa tela aí. Pra mim, essa tela que tá aí, ela é menos informativa do que a casinha. Quando você aperta a casinha... Apertei. Vem mais coisas interessantes do que o próprio Smart, né? Embora esteja também na parte Smart, mas é assim... Os aplicativos que estão aí, pra mim, são mais interessantes do que os que estão lá. Tá? Ó, Prime Video. Eu não tenho uma conta ativada da Prime Video nessa TV. Eu até tenho o Prime Video, mas nessa TV aqui eu não assisto, não é comum. Então vamos ver aí, vai aparecer só a tela de login, olha. Rapidinho, né? Tá na tela de login. Vamos passar pro Netflix? Apertei o botão. Tá lá. YouTube. Apertei o botão. Pensou. Tá lá. Vocês estão vendo como tá rápido? Eu posso reclamar? De jeito nenhum. Vamos lá. Apertei a casinha. Vamos agora. Deixa eu ver aqui. Globoplay. Apertei o Globoplay. Eu acho que eu tenho o login Globoplay nessa TV. Acho. Não tenho certeza porque eu nunca assisti. Tá aí o login, ó. Então vamos entrar. Deixa eu mandar pular aqui. Já entrou, ó. Rapidíssimo. Sem travamento, né? Ó. Vamos apertar agora. Netflix. Apertei. Tá lá. É muito rápido, gente. É impressionante. Então assim, são pequenos detalhes, né? Que tá melhorando, né? Acho que o caminho que a Philips tá seguindo com esse SAF, ele tá bem interessante. Ele é nitidamente uma evolução diante do que se tinha, né? Se fosse na outra, primeiro que você não consegue trocar, não conseguia trocar entre funções tão rápido assim como ela ligava, né? Segundo que já teria travado há muito tempo. Então é bastante interessante a TV. Vamos agora então no menu principal da TV, ó. Olha, vem aqui, definições, desceu. Aqui tem atalhos. Tá dando pra ler? Aqui tem atalhos pra você chegar até... Acho que eu vou chegar um pouquinho mais perto. É, acho que melhora, né? Acho que melhora. São atalhos de dentro do próprio menu, né? Como aí, olha, o estilo da imagem, formato, o tipo de som, o estilo de som lá no caso. Eu deixo tudo pessoal porque eu prefiro do meu jeito. A saída de áudio, se você vai querer a saída de áudio via ar, via fone bluetooth, via alto-falante, etc. O estilo ambilite, que ele vai alternar entre as funções aí que eu vou mostrar a vocês. O ambilite ru, né? Que é a aplicação das luzes. Timer, tela, etc. E aqui, olha, a gente chega em todas as configurações. Pode sair. Isso, ele tá me perguntando sobre o Globoplay. Pode sair. Não quero que você salve nada do Globoplay. Agora vamos botar o foco aqui. E é isso. Tá dando pra ler, né, gente? Acho que tá dando pra ler, né? Então aí, olha, é o menu completo da TV, tá? Aí tá o menu de imagem. Com todas as configurações a ser feitas. Depois eu vou dar uma dica bem bacana sobre uma coisa que eu aprendi com os técnicos, né? Que falam pra gente aumentar a vida útil da TV, diminuindo a luz do backlight da TV. E nessa TV, e eu já vi em outras também, tem uma pegadinha, porque eles mudaram de nome a iluminação do backlight. Mas dá pra gente fazer essa alteração aí também, tá? E, enfim, eu não vou estar entrando aí em cada item desse, porque é gosto pessoal, né? A imagem, ou você segue aí esses padrões que a própria Philips manda, vivo do futebol, padrão, filme e videogame, ou você configura o seu gosto pessoal, tá? Aqui eu prefiro botar do meu jeito. Aqui em som, já acho interessante a gente falar um pouquinho, né? Que é onde tá a parte do virtualizador de alto-falantes, que é onde você ativa o daubiátimos, tá aí, olha, tá? Auto, daubiátimos. Pra ele funcionar, você obrigatoriamente tem que tá com o estilo de som em modo pessoal, tá gente? Obrigatoriamente, obrigatoriamente, senão essa função não aparece pra você. Ups, peraí que eu saí. Voltando aqui, quero mostrar o equalizador, que é onde eu falei que eu consegui melhores graves da TV. Aí, ó, essa é a curva do localizador, tá dando pra ler, né? Essa é a melhor configuração. Claro, gente, que pra essa TV, tá? Não posso falar pelas outras, principalmente se você tá vendo aí, ó, 1 kHz menos 6. Pra essa TV aí ficou ótimo, mas pra outras TVs não, porque cada uma tem um amplificador e a curva vai ser diferente, tá ok? Então, aqui embaixo tem um avançado, um outro item que eu quero mostrar a vocês, que é aqui, olha. A saída de áudio, que é onde você escolhe se ela vai usar o alto-falante, se ela vai usar o fone de ouvido, se ela vai usar os alto-falantes mais o fone de ouvido. TrackSair, por exemplo, é o meu fone de ouvido Bluetooth, né? Então, você pode ativar ou desativar aí, ou ativar mais de uma opção ao mesmo tempo, tá? Aqui, no formato de saída digital, é bem interessante, tá? Você tá lendo ali, olha, estéreo, multicanal, multicanal e ignorar. Qual é a diferença entre multicanal e multicanal e ignorar? Aqui, nessa resumo que tem aqui do lado direito, ele faz até uma pequena ressalva, né? Olha, define o formato de saída digital adequado para a reprodução do dispositivo de áudio conectado. Selecione multicanal e ignorar para enviar fluxo de bits original, né? No caso, via HDMI ARC, para o som em HDMI, ou seja, o seu home theater, a sua soundbar, né? Certifique-se de que o sistema de som HDMI conectado seja capaz de reproduzir conteúdo da Alpi Digital Plus. A saída SPDIF será desativada. Então, gente, qual é a diferença aí, tá? Resumir, multicanal você vai usar quando você estiver usando lá a saída digital ótica, tá? Multicanal e ignorar você vai usar quando você estiver usando o HDMI ARC, tá? Agora, fica atento, porque quando você tá em multicanal e ignorar, o som do Netflix fica mudo, tá? Isso é interessante de você tomar cuidado, porque eu já passei aqui um susto esse dia, que a gente não tá sem som, o Netflix tá sem som, e eu havia deixado o multicanal em ignorar, tá? Então, atenção aí para você não ficar preocupado com a sua TV. O atraso vai ficar desligado aqui, tá? Então, mais um item aqui, que vai ser o que eu vou falar por último, né, agora, o Ambilight. Como eu falei, acho que eu falei já no início do vídeo, né, a Philips não só coloca o Ambilight dessa TV para seguir o vídeo, mas também coloca para seguir o áudio. É bastante interessante, né? Então, aqui em seguir o vídeo, ele tem a função de videogame, de seguir no padrão videogame, o padrão conforto, opa, esperei que eu errei aqui. Aqui, olha, tem o padrão, que ele vai trocar a imagem ao fundo colorido, bem suave, o natural, futebol, vívido, videogame, conforto, relaxado. Eu não vou agora estar explicando isso daí, assim, em palavras, porque em vídeo fica muito melhor, né? Eu vou colocar um videozinho aqui já já para a gente assistir e eu vou alternar entre esses itens aí para vocês verem na prática como é que cada um deles se sobressai, né? E a mesma coisa com o áudio, tá? Tem aí entre as funções, o Lumina, o Colorido, Retro, Spectre, Scan, Ritmo e Festa. Aí eu só vou destacar, tá? O Festa, que ele faz uma alternância entre todos os itens, né? Ele vai pegar as batidas da música e vai mesclar entre todos os ritmos, né? Vou chamar de ritmo, tá? Essas opções de menu aí. Então ele mistura tudo e joga na tela. Fica bem bacana numa festa, então ele brinca legal com as luzes lá traseiras e vocês vão ver já já, tá? Seguir cor. Ele vai fazer exatamente aquilo que eu mostrei a vocês, que é igual lá quando a gente liga a TV... Desculpa, quando a gente liga o Ambilight com ela desligada, né? É aquilo que eu falei, olha, ele vai iniciar o vermelho, lava quente, fundo do mar que é azul, natureza que é verde, o branco quente e o branco frio, tá? Seguir bandeira, ele vai seguir a bandeira aí que você definir como a bandeira do teu país, uma bandeira que você gosta, né? Então aqui eu deixo o Brasil, ele vai ficar sempre com essa acesa em verde atrás. Tá ok? Aqui ele tá me dizendo que está sem nenhuma fonte. Eu vou colocar agora o meu SSD lá atrás. Pra poder colocar o vídeo, eu vou mostrar pra vocês o Ambilight entre os itens. Esse vídeo que eu vou colocar, ele é um vídeo em 4K da Ubivision, tá? Só um momento. Coloquei lá o dispositivo USB, vocês vejam que é bem rápido, né? Eu fui o mais rápido possível pegar o telefone aqui, pra poder logo pegar a identificação dele. E vamos agora chegar lá na pasta que é a que eu quero. Ops, esta aqui, Audio Demonstration. WDigital Plus 5.1 É essa aqui? É, não. É essa aqui que eu quero. É isso. Então agora aqui, eu vou apagar a luz. Pra dar uma melhor nuance, né? Talvez perca um pouco o foco, gente. Porque tá muito escuro aqui a tela, mas é pra gente prestar atenção aí no detalhe do Ambilight e do 4K, tá? Lembrando aqui, observem que vai aparecer nessa parte aqui, a TV informando que se trata de um conteúdo em Dalby Vision. Vamos lá. Iniciei. Veja que é muito rápido. Tá ali, olha. Dalby Vision. Vocês estão vendo que... Deixa eu abaixar o volume. Vocês estão vendo que o fundo está verde, porque ele tá no modo natureza, tá? Eu vou acessar o Ambilight. E vou vir aqui. Seguir vídeo. Qual vídeo? Vou mandar vívido, tá? Então, tá aí, Ambilight. Modo vívido. Esse é um vídeo 4K. Dalby Vision. Uma imagem muito bonita. Vou alternar aqui o modo do Ambilight agora. Vou alternar. Mantenho em vídeo, mas eu vou passar pro modo videogame. Que ele fica um pouquinho mais dinâmico no meu ponto de vista. Um pouco mais rápido. A minha sala aqui não tá no escuro, tá, gente? É de dia. Então, por isso que não tá tendo uma resposta tão clara. Mas eu vou botar um vídeo que eu fiz à noite. E vocês vão ter uma experiência melhor e visual. Agora eu vou colocar o Ambilight no modo seguir áudio. Modo retrô. Modo retrô. Ele faz como se fosse um analisador de espectro, né? Ele mescla as cores no topo. E fica bem bacana. E vou colocar agora no modo festa. Pra vocês verem, ó. O espectro. Modo scanner. Que vai ficar circulando. Modo ritmo. Agora. E o festa que mescla todos os itens. Vou deixar nesse daí um pouquinho. Porque ele acaba mostrando tudo que o Ambilight é capaz de fazer, tá? Esse é o modo seguir áudio, pessoal. Deixa eu colocar novamente. Ele vai finalizar. Veja como é rápido, né? O player da TV. Bem rápido. Da Albivision. Veja que ele alternou lá pro modo retrô. Modo scanner. São vários itens aí que você pode escolher dentro do Ambilight. Deixa eu alternar aqui agora. Vou mandar agora ele seguir áudio. Mais em outro item. Lúmina. Ele pega a cor e alterna a intensidade de acordo com o ritmo da música. Não sei se o celular tá pegando. E o padrão, né? Que é o que a gente mais gosta mesmo. Que é o modo seguir vídeo. Que é onde fica bem bonito. Aqui o modo padrão. Eu gosto dele com mais dinamismo. Seguindo a imagem mais rapidamente. Então ou deixo no vívido ou no videogame. É isso, gente. Eu acho que eu falei aí o que eu tinha que falar da TV. É uma TV que a gente gosta demais. Mesmo aqui em casa. Queridinha por todo mundo. E acho que a Philips melhorou bastante esse produto. Em comparação ao produto anterior que a gente tinha. A TV não trava. Acho que é o ponto principal, né? E a TV também tem uma resposta muito boa. Bem rápida aos comandos. Mas eu confesso a vocês que isso me surpreendeu bastante, né? A questão da TV externa, né? A TV via antena. Também é muito rápida a troca de canal. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Espero não ter problema com direitos autorais, né? Gente, onde que fica? Aqui é canais. Até aqui. Deixa eu ver que é bem rápido. Aqui já aparece logo a lista com os canais, olha. Você pode escolher direto. Ou mesmo simplesmente trocando com o botão de canal mesmo, né? Deixa eu escolher qualquer um aqui. Pronto. Entrou o primeiro, olha. Mais um. Bem rapidinho, ó. Bem rapidinho. A troca é bem dinâmica. Super rápida. Tá? Então, vamos voltar aqui para o receptor satélite. Prontinho, gente. É isso. Qualquer dúvida aí, pode deixar nos comentários. Com prazer aí. Se eu souber responder, eu respondo. Super recomendo a TV, viu? Super recomendo mesmo. É uma TV aí que mais que firulas, tá mais preocupada com a durabilidade, né? No meu ponto de vista e a experiência que eu tenho com a Philips na minha casa. Graças a Deus. Então, agora fica com o vídeo aí que eu fiz. Uma exibição melhor do Ambilight, tá bom? Abraços. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí